Olha, ele tossiu agora, tá vendo? Ó, tossindo, ó, tossindo, ó a cara dele aqui, ó, prestem atenção. Já passou um tempo, né, um minutinho, e aí você avança o broncoscópio, tá? Fala, pessoal! Vamos analisar juntos aqui uma intubação neste paciente. Olha só, vamos só analisar onde é que a gente tá, né? Já pra começar o vídeo, estamos num ambiente aqui, provavelmente, de centro cirúrgico. Olha só, o paciente está consciente, ele tá usando aqui um cateter nasal de alto fluxo, mais conhecido como KINAF, abreviação, né? Broncoscópio. Antes de avançar, olha o que é que fizeram aqui no pescoço dele, ó. Olha que interessante, essa marca aqui, pessoal. Eles fizeram um traço, né, horizontal, sinalizando aqui a membrana cricotireóidea do paciente. Então, eles já identificaram que, provavelmente, aqui é um paciente com risco de viéria difícil, tá? Não sei se é porque ele não tá abrindo a boca. Alguma coisa eles identificaram que esse paciente poderia ser viéria difícil e já deixaram aqui marcado no pescoço dele o lugar da cricotireóideostomia, que, inclusive, eu recomendo fazer uma incisão vertical, tá? E não horizontal, mas tudo bem. Eles vão prosseguir aqui com a intubação com broncoscópio. Temos aqui, ó, duas médicas, provavelmente. Já o tubo já tá aqui, ó. Vamos ver por onde elas vão entrar. Provavelmente pela cavidade nasal. Ó, cavidade nasal. O paciente não está abrindo a boca. Olha aqui, ó. Tá avançando, né? Falando com o paciente, avançando. Tá na região nasal agora. Ó, chegou na região posterior, ó. Epiglote aqui. E a região da glote do paciente, olha só. Agora ela vai injetar a lidocaína. Ó aqui, ó. Colocou ali 5 ml de lidocaína, mais 3, 4, 5 ml nessa região. E ela já quer avançar. Eu esperaria um pouquinho, tá? A lidocaína tem que fazer efeito, tá, pessoal? Não sei se fizeram um corte aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada aqui na imagem dela. Ele engoliu, ó. Cortaram, foi. Provavelmente ela deve ter esperado um pouco mais. Esperou um pouco mais. Porque é assim, não é fazer a lidocaína e ela já age imediatamente não, tá? Ela demora ali um minuto, um minuto pouquinho pra fazer efeito. Fala, meus amigos e minhas amigas. Interrompendo aqui rapidinho o seu vídeo, eu quero dar um lembrete aqui pra você que gostaria de ter mais contato comigo. Recebo muitas mensagens. Poxa, Tiagão, queria lhe acompanhar, né? Queria participar mais das suas atividades. A melhor forma de você fazer isso é fazendo um curso comigo, fazendo uma das nossas pós-graduações, ou então até comprando um dos nossos livros. Todos os meus livros eu escrevo do começo até o final, certo? Então a gente tem uma série de materiais pra você expandir o seu cérebro. Maravilha? Lá embaixo tem um link pra você acessar e tem o QR Code também aqui durante o vídeo. Fechado? Vamos voltar ao vídeo e um abraço. Valeu! Aqui nós temos as cordas vocais do paciente entrando na traqueia. Nessa hora aqui você pode injetar mais uns 3, 4 ml de lidocaína, também na região da traqueia do paciente. Aqui a carina, bifurcação da traqueia. E estão avançando o tubo orotraqueal. Avançando o tubo orotraqueal e o tubo vai aparecer aqui nessa tela. Quer ver? Vai chegar um momento que o tubo vai aparecer na tela. Ele está bem confortável, tá? Eles estão fazendo aqui, retraindo. Olha, o tubo apareceu. Beleza, tudo certo. O paciente está entubado, reconectaram aqui. Fizeram a entubação nasal. Esse paciente, pessoal, é importante que ele esteja sedado, certo? Essa entubação... Olha, ele está com o olho fechado, tá vendo? Foi super confortável, não foi sofrido, né? Confortável é assim, na medida do possível, né? Mas não foi algo traumático, né? Algo assim, desesperador para o paciente. Já colocaram e agora eles vão sedar o paciente com mais profundidade. Entubou, ele dá o joinha aqui. Beleza. Todo mundo gosta de fazer o paciente dar esse joinha, tá? Mas é desnecessário. Então, já nessa fase aqui, é importante que o paciente esteja com algum grau de sedação. Eu recomendo você fazer aí um 2ml de fentanil e um midazolam, por exemplo. Dois, três miligramas de midazolam. Porque o midazolam vai promover amnésia e o paciente não vai ficar profundamente sedado, certo? E aí, obviamente, que depois você vai fazer anestesia tópica, tá? Que é fazer anestesia através do fibroscópio. Dessa forma, a gente consegue fazer uma intubação orotraquial. Olha, ele tossiu agora, tá vendo? Ó, tossindo, ó. Tossindo, ó. Olha a cara dele aqui, ó. Presta atenção. Já passou um tempo, né? Um minutinho. E aí, você avança o broncoscópio, tá? Então, dessa forma, você realiza a intubação orotraquial sem a necessidade de fazer uma anestesia geral no paciente. Porém, é uma técnica que você precisa. De um broncoscópio, por exemplo, né? De um fibroscópio. Você precisa estar em um ambiente controlado. Você precisa ter experiência para fazer isso daí, né? Saber manejar o fibroscópio. Maravilha? Nosso curso de intubação com cadáveres, a gente faz esse treinamento aí. Se você tiver interesse, ó, aqui em cima tem o QR Code para você fazer esse curso, que é um curso presencial aqui em São Paulo, ok? Se achou interessante esse vídeo, se inscreva no nosso canal. Grande abraço e até a próxima. Valeu! E aí